Melhor apertar pra gravar logo, né? Senão o tranca travou, né? Pô, caramba! Já fui! Não é, tá? Não, eu acho que a gente teria alguma outra. Só que a gente sabia que... É aqui uma coisa, né? É aqui uma coisa? É aí. Então... Nós não sabemos que... Ah? Bom, não, a gente já faz isso aqui. É aqui uma coisa. É aqui uma coisa. É aqui uma coisa. É aqui uma coisa. É aqui como eu fiz... Então... Ah, ele tem que irá no dia... Vou ir lá. Se que eu olhar para o óbito, vou matar para o óbito. Ah... 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 Eita! Eu vou botar a placa É assim É assim É assim Você... Fulano Viu? Vamos lá Eita! Toma Eita! Eu saí do acidente Eita! 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 Eita!